O que eu peço para os alunos evitarem? Quando a gente faz um acorde de três notas, de três sons somente, evita trabalhar com um, dois e três na sequência. Trabalha com um, dois e quatro, um, três e cinco. Por quê? Para a gente se acostumar a fazer essa articulação dos dedos, porque é muito comum o iniciante querer fazer isso daqui, o famoso pé de galinha. E as pessoas parecem que insistem, mesmo sabendo que isso lá na frente vai trazer uma limitação. Então, um, dois e quatro, um, três e cinco. Aqui é possível você utilizar um, um, dois e quatro, tanto no estado fundamental quanto nas inversões. Quer usar um, três e cinco? Na primeira inversão ele não casa muito bem, justamente por causa daquele intervalo que nós temos aqui, tá? Olha só. Consigo utilizar aqui tranquilamente um, dois e cinco. Um, dois e quatro também. Então, o que eu peço para evitar somente esta colocação de dedos aqui. E aí E aí E aí E aí E aí